Olá, lináticos! Tudo bem com vocês, meninas? Estou de volta! Depois de uma semana, sem vocês me verem, de novo visual, franjinha, o cabelo tá molhado, tá, gente? Cabe de lavar o cabelo e aproveitei que o computador resolveu dar o ar da graça dele e vim gravar pra vocês. Então hoje eu vou responder uma tag pra vocês chamada Itadakimasu. Itadakimasu! Eu acho que é uma expressão japonês, mas não me recordo de que expressão é que se refere a esse nome Itadakimasu. Deve ter outra pronúncia, tá? A pessoa é doida, vai responder a tag, não estuda nada sobre a tag, mas tudo bem. Bom, quem me taguiou nessa tag foi a Luciana Ramos, do blog Menina Fro. Eu vou deixar o canal do blog dela aqui pra vocês, tá? Vocês lá dão uma bizoiada e faz tempo que a Lu não me manda tag e eu gostei muito de você estar guiada por ela e eu devia responder. Bom, a tag consiste em nove perguntinhas e vamos lá começar a primeira pergunta. Eu tô me vendo muito branca no vídeo, acho que a iluminação vai acimir. Pelinha, para! Coisa. Bom, primeira pergunta. Qual a sua comida favorita? Estou na pesca. Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita é massa. Lasanha, macarrão com queijo, macarrão com carne, macarrão com salchicha, macarrão com calabresa, macarrão... Tudo que tiver massa, pão, bolo, é a minha comida favorita. A pessoa é doida por massa. Qual comidas típicas já experimentou e qual gostou? Eu já comi comida mineira, né? Já... Comida não destina, é o que eu mais como. E a que eu mais gostei de comida típica foi... A comida nordestina é a que eu mais gosto em relação a comida típica. Quer dizer, algumas comidas nordestinas, né? Que eu comi e gosto, tem umas que eu não chego nem perto, mas um bom baião de dois, gente, é o que eu mais gosto. Três. Você gosta da culinária japonesa? Não. Não gosto. Já comi, tive experiência péssima. Sabe aquela... Aquela raiz que eles botam, aquele negócio verde? Sabe, eu comi aquilo, aquela parte daquela raiz verde, eu comi aquilo. Não sei nem o nome daquele troço direito, eu comi aquilo. E aquilo é pior do que pimenta. Eu bebi dois litros de água em menos de cinco minutos. Porque o negócio, a pessoa deu aquela colherada gostosa. Eu não sou muito enxergada a peixe cru, a comida japonesa, não. Tenho um trauma dela. Quatro. Qual comida mais estranha você já comeu? Testículo de boi. Foi a comida mais estranha que eu já comi, foi testículo de boi. E eu comi sem saber que era testículo de boi. Depois eu comecei a pegar o bicho, comecei a chupar o coitado. Foi o que minha tia me disse que eu estava comendo testículo de boi. Ai, que ódio! Ai, chega daquele negócio no estômago, não me lembro disso. Vamos lá. Sexta. Sexta? Ah. Qual, não é a sexta, é a quinta. Quais os temperos que você mais usa e não fica sem? Os temperos que eu mais uso são cebola, tomate, pimentão, cointo. São os meus temperos que eu mais uso na minha cozinha. E o que eu não fico sem de jeito nenhum. Porque eu tenho um treco quando eu não tenho um coentro dentro de casa. E manhã também não tem. Porque eu não tenho um tempero dentro de casa. Eu já falei do meu tempero, né? É coentro, tá? Eu tenho um treco quando eu não tenho um coentro dentro de casa. Porque a minha comida é a base de coentro. Adoro coentro. Você gosta de cozinhar para poucos ou para muitas pessoas? Bom, eu gosto de cozinhar para muitas pessoas. Mas como eu moro sozinha, eu cozinho só para mim. Então eu cozinho para poucos. Eu cozinho para mim e para minha filha. Quando ela quer comer aqui em casa, ela come aqui em casa. Quando ela não quer, ela come na cada volta. Então eu cozinho para poucas pessoas. Mas quando tem muitas pessoas, eu adoro cozinhar para muitas pessoas. Sétima, qual é o seu doce favorito? Meu doce favorito? Bolo. Eu gosto muito de bolo. É doce, né? Bolo é doce. Bolo doce, tá? Você prefere doce ou salgado? Eu prefiro mais salgado do que doce. Mas também eu gosto de coisa doce também. Mas o meu forte é mais salgado. Nove. Indique algumas amigas para responder essa tag. Bom, minhas amigas que eu vou indicar é a Virginia Santana, do blog Simplesmente 40, tá? A Massinhas, a Márcia Soares, certo? A Patrícia Rossi, que eu vou indicar. Deixa eu ver mais o que eu vou indicar. O que eu vou indicar? A Carol, a Ana Carolina, da Linda de Bonita. Então, eu vou indicar fazer essa tag Itadakimasu. Gente, esse nome pra mim é muito difícil de falar. Eu não consigo. Né? Então, essas são as pessoas que eu vou indicar. A Virginia, a Márcia Soares, a Patrícia Rossi, a Ana Carolina, do blog Linda de Bonita. E a Amanda, do blog Rotina de Boneca. Então, essas são as pessoas que eu vou indicar. Bom, minhas, se vocês gostaram da tag, espero que tenham gostado da tag, óbvio, é claro. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E eu vou mandar um beijo enorme para a Joyce Fernandes, de Contagem, Minas Gerais. E a Victoria Rochas, que foi as meninas que me pediu. Lili, manda beijo no próximo vídeo, por favor. Então, eu tô mandando hoje beijo pra vocês. Então, beijo pra vocês. Beijo pra todas vocês que me pediram beijinhos pra mandar beijo pra vocês. Então, beijo, 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 beijo. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui.